Amigas e amigos da Full Power, eu sou Edu Bernasconi e falo de dentro de um Jeep Renegade Sport 2020. O Renegade é esse mesmo, que tem meme na internet para tudo quanto é lado. É apelidinho daqui, apelidinho dali, não sobe rampa de shopping, não faz trilha, é gastão. Pois é, mas em 2019 esse foi o SUV mais vendido do mercado no Brasil. Foram quase 70 mil unidades para as garagens dos brasileiros e brasileiras. Portanto, não dá para falar muita groselha desse carro não, porque ele tem seus méritos e não são poucos. Segurança, 5 estrelas no teste do Latin NCAP. Motor 1.8 flex, está ultrapassado? Vai ter novos motores em breve? Sim. Mas esse carro é muito robusto, a hora que vier o motor turbo downsizing aí, vai ser bem melhor. Ele tem estilo, é inegável, esse carro vende muito bem pela segurança, pela robustez e porque é um Jeep bem estilosinho. Em nenhum momento a Jeep fala, compre um Renegade 4x2 e vá fazer uma trilha, você está no Jeep Willys dos anos 40. Não, você não está. Mas a versão Trailhawk 4x4 turbo diesel, essa dá para botar mais fé na lama. Mas aqui a parada é a seguinte, você tem um Renegade, você quer equipar? Tem muitos acessórios disponíveis no mercado. Seja dentro da rede de concessionárias, seja em lojas de aftermarket aí, lojas especializadas. Nós vamos começar as modificações desse Renegade lá na Impacto Especiais, onde eu vou encontrar meu brother Serginho. E nós vamos dar uma levantada no Renegade e uma alargada na bitola. Nós vamos colocar as rodas mais para fora, se liga. E agora vamos falar com o cara, né, Sérgio Onês? Beleza? E aí, Du? Obrigado mais uma vez pela recepção. Imagina, obrigado você. Estava falando para a galera aqui um pouquinho antes de te abordar, que a gente desenvolveu o kit do Renegade lá atrás, quando estavam lançando o carro e tal. Verdade. Conta um pouco da história, como é que foi esse desenvolvimento aí? Como surgiram as ideias para fazer o kit de lift? Bom, a princípio foi um convite seu para a gente poder participar aí do lançamento do carro aqui no Brasil, né? E aí surgiu a ideia de fazer os kit lift para deixar esses carros mais altos, mais robustos, com mais cara de jeep mesmo, né? Para encarar melhor aí a... Você tem um kit, é uma altura só? Ou você tem várias alturas? Pode aumentar uma polegada, uma e meia, duas? Como é que é o kit? Não pergunto. A gente tem um kit de uma polegada e um kit de uma polegada e meia, que é tranquilão de instalar, plug and play, tirar, é só soltar a suspensão e instalar o kit em cima. A gente tem um kit de duas polegadas, esse para duas polegadas, aí a gente já tem que fazer mais algumas modificações, né? Já tem que deslocar um pouquinho a parte mecânica, a parte de caixa de direção, para poder ter ângulo suficiente de trabalho. Não adianta a gente subir o carro e o carro ficar sem ângulo. E é simples de instalar de verdade? É simples e a gente vai mostrar para vocês aí que é o mais simples de instalar. É tranquilo, é muito fácil. Além disso, você falou também que em alguns casos, alguns clientes pedem também um espaçadorzinho para jogar as rodas mais para fora. Quem quiser já leva o kit, já leva com o espaçador e tudo na furação certinha. Exatamente. Esse kit, a gente também tem um kit espaçador de 20 milímetros, que é essencial. Você coloca o kit de lift e o carro fica mais altinho, só que ele vai ficar meio magrelinho, né? E aí você joga os espaçadores, o carro até melhora a estabilidade. Isso aí a gente já testou já, né? Andando com o carro, com e sem o espaçador de rodas. Bom, Serginho, agora uma parte bem importante. Qual que é o custo disso aí para o consumidor final? Quanto ele paga aqui da Impacto um kit desse? O kit de lift custa R$ 1.480,00. A gente despacha para o Brasil todo. Pode ser pago até em três vezes sem juros. O kit de espaçador de rodas é R$ 697,00. E é, como vocês viram aí, é muito simples de instalar. Qualquer mecânico instala esse conjunto aí. É tranquilo. Cara, eu separei alguns acessórios básicos e úteis, né? Não adianta a gente ficar enfeitando muito. Mas, por exemplo, para segurança, parafuso antifurto de rodas e estepe. Aí, para poder ajudar para a família, né? Barra de pé junto com o bagageiro. Seu carro tem um bom espaço interno, mas o nosso porta-malas é pequeno. Então, ele ajuda com malas para aviar essas coisas todas, né? A parte de frios laterais. Tapete de porta-malas. Isso ajuda muito para proteção, para não cair água, essas coisas todas. A rede para travar a carga no porta-malas. E a parte de adesivos que a gente vai fazer para ficar parecido com o modelo try-walk. Que a gente coloca o adesivo do capô e nas laterais de coluna superior. Nós estamos acompanhando o Fábio fazendo uma parte de envelopamento aí. Você usa o material, no caso de envelopamento, você usa o material que a Mopar disponibiliza para você ou o grupo sinal trabalha com algum produto diferenciado? Eu uso as duas situações. Eu tenho o material que a própria Mopar fornece e também tenho o material americano que eu trabalho, que é o Oracle, que é utilizado... Porque assim, para quem trabalha com a parte de envelopamento sabe o que eu estou falando. O Oracle é um dos melhores que tem. Tanto é que a garantia que eu dou do produto é maior do que o tempo que qualquer um ou outro aplica aí que dá no mercado. A minha garantia hoje é em torno de três anos do serviço prestado na parte de envelopamento. Vou correr atrás dos pneus Pirelli de perfil mais alto e mostrar mais modificações no Renegade. Valeu! Bom, eu gostaria de colocar pneu gigante aqui no Renegade, mas a caixa de roda dele não permite. Então, a gente solicitou para a Pirelli uma medida 285-7017, sendo que o original nós estamos com 215-6017. Pirelli mandou os 285, não couberam como vocês puderam ver. Qual foi a outra opção? Diminuir o tamanho da roda e diminuir o pneu em relação ao pedido anterior. Então, nós fomos para aro 16 nas rodas e os pneus que estão calçados agora são os 245-7016 Pirelli Scorpion All Terrain Plus. Esse é um pneu especial que era vendido apenas no Aftermath. Você só podia colocar esse pneu depois que o teu carro tivesse saído da concessionária. Porém, a Ford lançou recentemente a Ranger Storm e essa sim já sai com o pneu Pirelli Scorpion All Terrain Plus. É um pneu que tem uma construção um pouco diferenciada. Ele encara melhor trechos de terra, cascalho, areia, lama. O desenho dele é diferenciado, a estrutura dele é reforçada, você pode bater em umas pedras que ele não vai rasgar com a mesma facilidade que fosse de um pneu de construção normal e um pneu mais street. Segundo a Pirelli, ele é um pneu 60% off-road, 40% on-road. Você pode andar mais na cidade do que longe do asfalto, mas pelo menos você vai ter um pneu que te garante a estabilidade no asfalto e a hora que você for para a terra, para o cascalho, para as pedras, você vai com muito mais tranquilidade. O comportamento do carro mudou muito pouco com as alterações que a gente fez. Por mais que ele tenha levantado, aumentado o centro de gravidade, a partir do momento que você aumenta a bitola, você ganha estabilidade. Ou seja, ele continua muito estável, vai para um lado e para o outro numa boa. Os pneus, apesar de terem perfil mais alto, também continuam super seguro. A direção está respondendo muito rápido. E muita gente questionou quando viu nos stories da Full Power o que a gente estava fazendo, que ia ficar muito pesado. O carro continua arrancando bem, freando bem. E para encarar a buraqueira do nosso asfalto, que está no Brasil inteiro e tem um asfalto desgraçado, é bem melhor com esse pneu. Você tem mais segurança, porque ele vai ter mais dificuldade em rasgar. E a hora que você entra num cascalho, numa terra como a gente está agora, sente muito menos a vibração, as irregularidades. É bem mais confortável. E posso ir de pé embaixo na estradinha de terra aqui com esse pneu que não pega nada. Ou seja, eu saí de uma Rodaro 17 com um pneu de perfil 60, totalmente on-road, que aqui ia estar vibrando muito mais, ia estar mais chato de andar. Eu estou com um pneu com uma área de borracha, um perfil de borracha maior, que me dá mais conforto, mais segurança e dá para fazer mais arruaça na terra. Um pneuzinho que te garante mais tração. Posso dar uma brincada na terra aqui, que ele vai tracionar uma boa. Esse é um pneu que pode ser utilizado em picapes, crossovers e SUVs como Renegade. Na banda de rodagem, tem uns trechos alternados que garantem mais tração no off-road. Nos ombros, eles são bem homogêneos e garantem silêncio na rodagem. E na lateral, tem um ombro aqui também bem desenhado que tem uns gomos específicos que garantem mais tração caso você afunde o pneu numa lama. Espero que vocês tenham gostado das modificações feitas no Jeep Renegade. Se você quiser fazer, siga nossos parceiros aí. Os contatos estão no link da descrição do vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal, deixe um like aí pra gente. Caso você não goste, escreva nos comentários abaixo que tipo de vídeo você quer ver aqui no youtube.com.br Fuport TV. Valeu, Zasso! Grande abraço e até a próxima!